Galera, nessa terça-feira causa histórias, gravado na segunda nível do Rio Grande Excelente pra navegação, pra quem vai vir pescar, né? Tá tudo imundado, as lagoas marginais estão imundadas Nível... Pra vocês terem uma ideia Perto do barranco tá com 3, 4 metros de altura No meio do rio é mais ou menos 8 metros Lembrando que corda de poita, no mínimo 30 metros Pra fazer apoitamento nos locais onde se pescam peixes de ceba, né gente? Porque se a média é de 8 metros Vai ter lugar que vai estar com 14, 15 e ainda tem que soltar um pouquinho Então é isso, nível do rio excelente nesse causos histórias Valeu galera! Causos histórias de hoje, a gente vem trazendo com grande alegria, né? A temporada 2023 se inicia... A quarta, né? Acabando a terça, né? Meia-noite Inicia-se a temporada de pesca 2023 E decreta o fim da Piracema, né? O fim do defeso Onde vários pescadores ficaram sem pescar, né? Ficaram guardando esse período Que foi de muita valia E este ano foi muito bom Por quê? Porque o rio apresentou, né? Com bastante água e os peixes puderam se reproduzir É... Uma palavra que foi usada Durante uma reunião entre Furnas, Peapara e os pescadores A gente aprendeu uma palavra nova Ictio fauna, né? A fauna dos peixes É o estudo dos peixes Dos cardumes de peixes De tudo que se fala de peixe É Ictio, né? É... Do latim E... Foi muito bem apresentado, né? Um estudo É... Na... Na... Aqui em Planura, né? Por Furnas, né? E a água É... Trazendo, né? Novidades E o estudo da quality, né? Em nossa região Trazendo novidades sobre os cardumes de peixe E foi uma conversa bastante agradável Onde os pescadores puderam relatar suas experiências também, né? E, né? Motivo hoje De a gente estar aqui No Caos dos Histórias É... Para avisar a todos os pescadores, né? Que às vezes tem pescador que fica desatento A temporada 2023 Começa, né? Nessa quarta-feira Vamos lá? E vai ter o Piapara já Pescando Trazendo novidades sobre os peixes Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau!